Veja nesse vídeo o que existe atrás da porta de ferro do armazém ao lado da escada, ou aquela bloqueada que você encontra antes de achar a Poppy. Qual é o significado do nome do jogo? Um detalhe bem esquisito na carta da Poppy, que faz com que o jogo pareça uma ilusão. E após cair no abismo, Huggy, na verdade, sobrevive escondido no mapa. Poppy Playtime é um jogo que só possui um capítulo, mas que é cheio de segredos. Algumas vezes, até bugs. Tanto que os desenvolvedores lançaram uma atualização recentemente, tentando consertar alguns deles, principalmente aqueles que permitem que você saia do mapa. Mas ainda existem bugs e easter eggs nesse jogo, para vermos neste vídeo. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixe seu like, mas logo no início para não esquecer no final. E não esqueça de compartilhar. E peço também que deixe aqui seu comentário. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho para receber as notificações do canal. Isso me ajuda muito. Pois só assim, com a ajuda de todos vocês, a Quaser Jogos irá crescer cada vez mais. E mais uma vez, o meu muito obrigada. A Quaser Jogos foi um dos canais selecionados para testar a versão beta de uma nova funcionalidade do YouTube, chamada Valeu Demais. Este novo botão, que pode ser encontrado abaixo do vídeo, permite que você, caso goste do vídeo, clique no Valeu Demais e mostre para nós que você gostou do tema. Então, gostou do vídeo, clique no botão Valeu Demais para apoiá-lo e ajudar a Quaser Jogos. E recentemente, foi adicionado ao vídeo da Quaser Jogos um novo botão chamado Clip. E o que este botão faz é bem interessante. Ele permite que você separe um trecho de alguns segundos do vídeo para poder assistir depois. Ou compartilhar para seus amigos que podem assistir exatamente o momento que você achou mais legal do vídeo. Então, vamos começar falando de mais um bug que faz com que o Hug se comporte de um jeito esquisito. O antagonista, sem dúvida, tem um comportamento estranho no início do jogo, até que ele é pacífico, literalmente deixando você passar por ele sem fazer nada. Para então, aparecer andando na sua direção. E só perto do final que ele começa a realmente te perseguir furiosamente. No último instante que você encontra, Hug vai estar tentando derrubar uma parede de ferro. E a única forma de pará-lo é puxando uma caixa para bloquear sua passagem. Mas existe um momento entre este instante, em que você puxa a caixa, e a perseguição nos dutos, em que você pode parar de correr, e Hug não vai te pegar. Mesmo ele claramente estando te perseguindo nesse momento do game. Quando estiver no final do duto, e descer por aquele chão rolante, no momento em que sair do duto, não corra até o final da passarela. Ao invés disso, fique parado logo na saída do duto. E é só isso. Isso porque Hug não vai aparecer na saída. Mesmo antes disso, ele estando a menos de um metro de você durante a perseguição. Isso porque Hug foi projetado para apenas sair após quebrar a porta de ferro da saída do duto. Funciona assim. O jogo espera que, como você está apavorado, vai fugir até o final da passarela. Isso vai ativar a saída do duto, que vai fechar automaticamente. Daí o Hug irá começar a bater na porta, que vai ficar cada vez mais deformada, até ele finalmente sair. Só que este espaço da saída do duto até a metade da passarela, é uma zona em que a porta não fecha. E consequentemente, Hug não vai sair do duto destruindo ela. E você pode ficar parado, sem fazer nada. Outra coisa curiosa é que no primeiro vídeo que eu fiz de Pop Playtime, eu encontrei algo esquisito. Que eu até comentei e não sabia porque aquilo acontecia. Eu tentei ir também por outros caminhos, mas todos eles deram no mesmo problema. Sempre caixas de colisão invisíveis. Apesar de que essa não é a caixa que caiu com o Hug durante o final da perseguição. O que ela está fazendo parada ali? Que era a caixa que você usa para derrubar Hug e fazê-lo cair, magicamente, voltar ao ponto em que ela estava antes de despencar no meu jogo. Eu finalmente descobri o que aconteceu, porque eu consegui ativar este bug novamente. Acontece que tem a cena em que Hug e você caem, só que ele acaba caindo no abismo e com ele a caixa gigante. Depois disso, caso você vá até a parede com flor vermelha, desça as escadas e chegue na sala com travesseiros e brinquedos. E então, volte. Irá fazer com que, aparentemente, todo o mapa anterior reinicie e de certa forma ele vai voltar no tempo. E lá estará, novamente, a caixa no mesmo lugar. Outro detalhe estranho é que, junto com isso, a passarela que você encontra e que é destruída durante o encontro pelo Hug estará intacta, como se nada tivesse acontecido. Tudo isso pode ser visto pela visão normal do jogador. Entretanto, algo mais incrível, que só dará para ver se você hackear o jogo, é que, assim que a caixa voltar à posição que estava antes de cair, Hug e Hug também voltará, só que ele estará atrás da porta de ferro, que também estará de volta, só ficará lá, quietinho. É importante notar que, durante a cena em que Hug quebra a porta do duto, o modelo 3D do Hug fica escondido atrás da porta para aparecer saindo do duto. Então, faz sentido o vilão ter voltado para este canto. Quem imaginaria que, apesar de não sabermos o destino de Hug na história, fisicamente o NPC sobrevive à queda e facilmente volta à insegurança para o jogo normal? Se você acessa a câmera do jogo para ir a lugares que não deveria, você vai ver várias cenas interessantes que o jogador não deveria conhecer de certos ângulos. Por exemplo, quando o Hug cai, ele vai parar fora do cenário, um local branco infinito. Só que uma hora ele vai parar de descer, pairando no ar, assim como os outros objetos que despencam com ele. Contudo, ele vai sumir caso o cenário reinicie, do jeito que falamos anteriormente. Fazendo com que este NPC volte para a sua posição inicial dentro do duto. E sabe aquela porta de metal que fica no armazém? Não aquela que você abre para voltar para a escada, mas a outra que fica logo à frente desta. Eu resolvi usar o software que hackei o jogo e descobri que atrás dessa parede não existe nada. Atrás da parede que fica bloqueada por um armário, perto da pop, também não existe nada. Também é interessante ver Hug em certos momentos diferentes. Usando um ponto de vista diferente. Por exemplo, naquele momento em que você vê a patinha azul dele na porta, que então desaparece na escuridão do corredor a seguir. O corpo de Hug e Wug inteiro está presente na cena. Não só a mão dele, só que o mesmo fica em uma posição meio esquisita e escondido no corredor. É claro, os desenvolvedores não esperavam ninguém ver isso, então faz sentido. E caso esteja curioso, aqui está a cena da mão de Hug na porta, mas com um ponto de vista diferente e mais próximo. Como você pode ver, Hug simplesmente desaparece do nada no final da animação. Também existe aquele momento onde você pode encontrar Hug e Wug no duto, enquanto precisa ligar os fusíveis do armazém. Coloque a câmera dentro do duto e verá que o antagonista vai estar deitado no interior dele. Toda vez que Hug pega o protagonista, vai aparecer a mesma cena de Game Over, em que a câmera vai ser trazida para perto dos dentes do vilão. Mas, já parou para pensar o que ele realmente está fazendo para tirar sua vida? É claro, parece que ele está devorando você. Mas, ao distanciar a câmera do personagem, é revelado que, na verdade, Hug e Wug abraça o protagonista. Então, na verdade, parece que ele está tentando te matar com um abraço. O que não é surpresa. A música tema dele dá a entender que ele gosta de dar abraços com entusiasmo demais. No início do jogo, após uma introdução, que mostra um comercial de uma fita antiga, fazendo propaganda da boneca pop, logo em seguida, aparece uma carta para o jogador. E então, do nada, surge uma ondulação, que mexe na imagem. Ela é bem sutil e eu não vi ninguém comentando a respeito desse detalhe. E é provavelmente porque ele é bem fácil de não perceber, mas se você aproximar a imagem, verá esta ondulação estranha. É esquisito, porque parece que as memórias do protagonista são uma filmagem. E pensando bem, quando você perde a vida, a tela fica cheia de estática também. É estranho o protagonista ter tantos efeitos de televisão em sua visão e memórias. É bem possível que isso aponte para uma maior chance da teoria de que o herói é um brinquedo. O nome desse jogo é Pop Playtime, um nome que, traduzido, significará Hora de Brincar, o nome da empresa de brinquedos fictice do jogo, mais a palavra Papoula, que é o nome de Pop, sendo que esta frase ficaria Hora de Brincar, Papoula. Papoula é uma flor vermelha, que por sinal é a mesma flor pintada na parede antes do quarto da Pop, e que inclusive era um ponto de referência desenhado e mencionado na carta do início, que o protagonista deveria seguir. Durante alguns momentos do jogo, você vai perder e ir para o game over, como quando o Hug te abraça. Nesses momentos, a tela vai ficar escura e várias mensagens diferentes podem aparecer, mas uma delas se destaca porque é basicamente um monte de códigos ao invés de uma frase em inglês. Na verdade, é uma frase codificada e a comunidade de jogadores de Pop Playtime já uniram suas forças para decifrá-la. E o que ela diz é É, fique, eles precisam da sua ajuda. Isso é interessante porque na carta que incentivou o herói a voltar para a fábrica, existe uma menção que diz que os funcionários não desapareceram, algo que parece ser o que todos acham por alguma razão, e ainda está na fábrica. Eu tenho uma teoria de que essa mensagem de game over, só confirma que o jogador está destinado a salvar os funcionários que estão presos na fábrica. E se você gostou desse vídeo, acessa também nossa playlist de Pop Playtime. Lá, há uma série de vídeos do canal contando vários bugs engraçados que existem no jogo, como um jeito de você voar pelo mapa. Confira clicando no botão que aparece no topo da tela. Lembrando que você já pode ser um membro do canal. O botão está na descrição do vídeo. E eu já agradeço a todos vocês pela ajuda. E também, aos que já são colaboradores do canal, o meu muito obrigada. E meu nome é Sa, e gostaria de dizer oi a todos que estão vendo esse vídeo. Abraço!